muito bem vindo a mais um vídeo então ali para você ter uma ideia é o centro de atlântida o centrim de atlântida os mercados bali rai tudo ali pertinho estamos a menos de 100 metros e agora eu quero te mostrar essa linda casa essa mansão aqui de 400 metros quadrados de área construída projeto lindo projeto arquitetônico top demais aqui então entrada os carros entram aqui tá tem acesso até o fundo lá mas eu vou começar aqui pela área de estar da casa então acabei de entrar aqui olha só o tamanho do terreno gente é 18 metros por 30 aqui no caso seria a entrada social da casa né ela dá de cara aqui com a piscina mas eu quero te mostrar primeiro aqui a parte social parte de baixo entrando aqui pela porta da frente então aqui entidade cara já com a lareira pé direito alto gente tem uns 5 metros aqui tranquilamente dá uma olhada em show né piso porcelanato água quente gás central a casa tá prontinha foi até usar esse final de semana até tá com cheirinho de churrasco né da youtube ainda não passa cheiro mas tá com cheiro muito bom tô brincando com vocês tá então gente eu quero te mostrar essa casa vem comigo deixe seu like se inscreve no canal aqui a nossa lareira gente tá revestida então com travertino olha gente essa casa tem muito espaço são cinco suítes a gente mais dependência de empregada sendo uma suíte terra eu vou te mostrar aqui o lavabo a nossa direita e depois eu quero te mostrar o resto da casa então aqui a parte do lavabo e aqui a parte de dentro do box na verdade do do banheiro né lavabo separado aqui gente olha só que espaço bacana a gente tem aqui sala de jantar cozinha lá no fundo integrada com a piscina e o deck eu quero te mostrar ali e ali a gente tem uma sala de jogos uma segunda sala de estar ali atrás nós temos a suíte terra eu quero te mostrar vem comigo aqui eu quero te mostrar sua suíte terra olha só vamos ver gente a casa é top demais gente linda 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 aqui então entrando na nossa suíte terra é uma bela suíte tá gente ela tá com a porta cadeada aqui eu não vou conseguir te mostrar o banheiro ali mas é um banheiro top tá gente tá em manutenção mas vai ficar lindo 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 tá gente olha só a vista que a gente tem daqui aqui dessa segunda sala ou dessa sala de jogos é linda casa gente projeto inovador aqui no bairro Atlântida bem pertinho da praia o teu carro pode vir até ali e essa porta abre toda ela agora eu te mostrar a parte aqui de lazer da casa né a infraestrutura da casa aqui é esse espaço gourmet aqui ó essa cozinha aqui linda maravilhosa integrada com o nosso deck e com a nossa piscina de gente olha só que show que eu te mostrar a cozinha primeiro cozinha toda ela então em São Gabriel preto tá aqui nossa torre quente forno micro tudo aqui certinho eu fazer aqui uma volta por aqui para você ter uma ideia ali a nossa churrasqueira com espetos né elétrico ali aqui nós temos uma ilha com fogão cooktop e o melhor né gente agora aqui ó piscina com o deck sol o dia todo olha só que detalhe mais interessante dessas colunas aqui gente da casa olha só que show e aqui então a nossa piscina e olha só que área a gente tem aqui gente cabe muita gente aqui dá para fazer uma festa aqui um coquetel tranquilamente cabe muitas gente aqui gente olha o espaço que a gente tem aqui temos a piscina e olha só todo esse espaço aqui olha só que arquitetura muito show gente linda casa linda 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 aqui a gente tem as caizuca ó essas caizuquinhas nós temos as palmeiras grandes ali ali tem uma não sei nem o nome mas é linda aquela árvore ali também da fachada da casa agora eu quero te mostrar a parte de cima dos dormitórios antes eu vou só dar uma corrida aqui na área de serviço na dependência de empregado que a gente tem aqui olha só então aqui nossa área de serviço bem grande bem espaçosa prontinho com a máquina com os junker já essa porta dá acesso ao lado lateral da casa aqui nós temos então a dependência de empregada que tá sendo usada com depósitozinho né e aqui o banheiro da de serviço né no caso da empregada agora vamos lá que eu quero te mostrar a parte de cima dos dormitórios tá gente vem comigo então vamos lá conhecer gente que salãozão mais grande aqui embaixo hein gente se investir uma decoração top nessa casa aqui fica uma uma das casas mais linda aqui fora de condomínio porque o projeto dela é muito top é lindo demais a escada toda ela então condominação toda revestida em travertino com aço inox tá gente aqui os os guarda-corpo aqui das escadas aqui de cara a gente já tem um mezanino aqui e deixa eu te mostrar a vista aqui da sala aqui de cima olha só que show é linda né toda cheia de vidro bastante qualidade note que as luz estão quase todas apagadas e mesmo assim tá tudo claro a câmera tá conseguindo gravar tranquilo vamos acessar então aqui a suíte tá primeiro suíte nossa direita e aqui o banheiro da primeira suíte e aqui então são duas camas de solteiro a gente tem uma sacadinha ali duas camas de moças e aqui a gente tem a segunda suíte vamos acessar ela aqui em a verdade a segunda suíte aqui de cima né tem uma lá embaixo então são cinco suítes aqui a cama voltando aqui essa aqui é a suíte principal que eu vou te mostrar daqui um pouco pera aí aqui então é a a terceira suíte aqui de cima é só tem uma peculiaridade tem uma sacada de frente para a piscina eu quero te mostrar todas as aberturas com tela de mosquiteiro e aberturas em pvc olha só a sacadinha e olha só que vista aqui para nossa piscina gente esse detalhe aqui ficou muito lindo na fachada lindo para caramba então quero te mostrar então banheiro então agora dessa segunda suíte que é esse daqui dá uma olhada o belo banheiro bem grande banheiro e agora quero te mostrar então a suíte principal comigo então olha só a gente aqui a nossa frente aqui é a suíte principal e ela tem um terraço lá no final que enxerga um pouco mar e dá para ter uma para ter uma noção assim tranquilamente do da distância do mar olha só que baita quarto é grande né e deixa eu te mostrar então aqui e o banheiro dele é isso daqui e inventou gente é um dia bonito tem um pouco de vento aliás aqui a nossa praia sem ter um um pouquinho de vento se você está escutando o barulho do mar já então aqui eu tô praticamente na porta aqui da sacada quero te fazer um panorâmico desse quarto olha só o tamanho dele e aqui gente eu tô já no terraço olha só que nossos vizinhos gente Atlântida é um bairro mais nobre aqui do litoral gaúcho é o bairro mais caro também mas essa casa tá com um ótimo preço vale a pena conferir olha só que interação a gente tem aqui nos fundos para você entrar aqui e ficar só curtindo o barulhinho do mar escuta aí eu vou dar um zoom aqui você vai escutar o mar ali tá o mar ó desculpe aí por falar demais né gente falo demais talvez você enjoou da minha voz mas a gente tá para você ter uma ideia duas quadras do mar e o centrinho de Atlântida para quem conhece aqui o Rio Grande do Sul aqueles prédios lá ó são o centro de Atlântida gente muito obrigado se você viu o vídeo até aqui se você gostou deixa aquele lá e se inscreve no canal e se você procura um imóvel esse é o seu imóvel vale a pena você vir conferir uma bela casa com belo projeto tá com ótimo preço casa padrão classe a mais linda 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 muito obrigado até o próximo vídeo Deus abençoe tchau